Vamos aqui pessoal na festa na Muritiba viu, quinta noite dos carreiros aqui na Muritiba O vídeo aí vai ir pro canal Episodio do Roupa, olha Tem som a gente vai botar outra música viu E aí Tem bastante carro aí pessoal, tá chegando mais viu Agora há pouco a gente contou, já tem mais de 50 carreiras aqui Olha aí pessoal Ele aí acompanha os preços aí né É isso aí Tá chegando mais carreiras viu pessoal, olha Olha aí ó 116 carreiras aqui É isso aí, é o circuito viu pessoal, olha Olha aí ó E é chegando viu Tem música aí pessoal, mas a gente né Vai ter que botar outra música por cima aí pra mostrar pra vocês Beleza Chegando mais carreiras viu É uma boiada mais linda que a outra viu pessoal, olha E aí E aí E aí São 100 reais Esse dinheiro é todo com 50 reais E eu acho que é um marco mais 100 reais de Palmeira Esse prêmio vai ser só piado As carreiras que estão se tendo às 8 noites Maracuça, Lagoinha, Palmeira e Muritiba Quinta noite dos carreiras aqui em Muritiba viu Município de Água Branca Paraíba Fecha muito lindo viu pessoal Já tem mais de 60 carreiras aqui viu E tá chegando mais Olha Eu não quero iludir vocês não Mas eu acho que tem prêmio pra todo mundo viu Pra todo carreiro Aí segue ninguém sem nada Os caras que em abijumento também tem Os carreiros réis A boiada é uma mais linda que a outra viu O seu esposo pra cá Ou nunca vai assim Que conta pela rua Outra boia que ela tem Só se aquece a sua frente E o outro Se aquece a sua frente E o outro Em casa Outro campo Na rua Outro na estrada Que só toca viola Outro só toca viola Cheira bem Fica 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 Música É isso aí, cara O senhor Maguida já comeu, eu peguei o boi por avenda Que aqui não está morrendo, não Pegando bem, quem é o dono do poço? Ei, tem O dono do poço é você? Eu só sigo lá no quad, né? Com o meu nome lá? Eu sigo você Com o meu nome lá no quad, hein? Amigo da caça Amigo da caça Não, o Zami é... Aqui com o Zami, viu? Beleza Quero agradecer a comunidade de Curitiba A comissão organizadora que não me dão esforços Desde os homens até a mulherada aqui Já vai dar início aqui, viu, pessoal? Sair daqui já, ó É, eu acho que hoje não deve ser indicado de povo Para a gente fazer essa farofa 72 costus 75 mil de arroz Dê uma pinha pra quem é, assim que quer ir lá Já deu início aqui, viu? Já deu início, viu, pessoal? Quinta noite dos carreiros aqui na Muritiba, viu? Canal Pedro Florença aqui registrando pra vocês aí Canal Pedro Florença e tudo o povo Tá nosso amigo Genesi, Léo da Fã Rego, Tonho Estamos registrando pra vocês Pessoal já vem descendo aí, viu? Para não atrapalhar o tempo Para descer Bora, bora É uma boiada mais linda que a outra, viu, pessoal? Olha aí, olha Olha aí, ó Olha aí, ó Cabo da Muritiba Olha Tudo bom? Olha o pessoal aí, ó Rapaz, é uma boiada mais linda que a outra Passando aqui, viu? Olha aqui Olha Tá vendo E aí, gente, tá bom? É o início, viu, pessoal? Ah, rapaz, é uma grande Segura, Raquinho Segura, Raquinho Eu acho que é muito linda, viu, pessoal? Bora, bora Beleza, meu patrão Chega lá, nós tira na hora É uma cultura muito linda, viu, pessoal? É uma cultura muito linda Muito carro, ó Olha É uma boiada uma mais linda que a outra, viu? Olha Pessoal, eu sei que vai sentir saudade da roda de ferro, né? É porque hoje é atual aqui, é tudo roda, pneu, né? No caso, pneu A rodagem é de pneu E aí, por aqui? Bora Bora Bora, pera, 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 pera Bora, bora Bora, bora Aqui, eu pego o rabo, viu? Ô, caba, rola, hein? Olha aí, assim Olha lá O menino tá se escondendo com medo de aparecer Pode tacar, moço Ô, boiada linda, viu? Olha É uma boiada uma mais linda que a outra, viu, pessoal? E aí, olha aqui O que é 139 carros, ok? Essa é o baquinha do Sabeleza O número 7 do carro E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O pessoal tá nos arreitando e descendo, viu? Deixa o joinha que é muito importante Pra vocês conseguirem quando acompanhar aí nos vídeos Olha Quinta noite dos carreiros aqui, pessoal Na Moritiba, viu? Fecha muito linda Obrigado, nosso amigo Lula, pelo convite, viu? Todos os organizadores aí dessa fecha maravilhosa, viu? Muito linda, viu, pessoal? Uma cultura que não deve se acabar Olha, mãe Sei que o pessoal vai perguntar muito, né? Cadê as rodas de ferro? É, hoje tá mais mudando um pouco, né? O pessoal tá usando rodagem de pneu, né? Tem que cuidar, tá mandando Devagar Segura, menina Ô, Joaquim, tu é de casa, porra Tu é de casa Tem muito carro de boa, viu, pessoal? Sei que o vídeo vai ficar meio longo aí, mas, ó Olha O vídeo vai ficar longo aí, mas a gente vai aí Mostra pra vocês Qualquer coisa faz parte 1, parte 2 Mostra pra vocês aí, bem direitinho Bora E aí? Rapaziada daqui da região, pessoal De Alagoinha, Palmeiras Tem gente de Imaculado, Água Branca Essa região todinha pra cá, viu? Olha aí, ó Fizinho de tarde aqui já, viu, pessoal Só já Êêêê Vamos lá Bora Os carros aqui, é tudo carregado, viu Lembrando que esse cerveja tem pra mim a conta Olha a rapaziada aí, tá vendo? Ainda vem muito carro de boa, viu, pessoal? Vem muito carro de boa aí, ó Olha aí Nosso amigo Mandelê aí, ó Bora, Renascinho Bora, Mandelê Vamos pro carro, meu filho Ô, o carro é desenrolado, viu? Bora, Raguete Rapaz, é uma boiada uma mais linda que a outra, viu, passando E aí, meu patrão, tá bom? Olha aí E os carros aqui, é tudo carregado, viu? E aí Tudo bom? Boa noite, pessoal Boa noite, ó O pessoal aqui ali no mar, tá vendo? O pessoal aqui, é bom que gosta da festa, viu, pessoal? Né? O pessoal aqui gosta da festa, viu? Segura, vai aqui E aí? Bora, bora E aí, tá bom? Bom Fecha muito linda, viu, pessoal? Olha os boiados que tá chegando Tem bastante carro, viu? Como aí dos boiados Tem uns boiados maiores E aí Como é o nome do poeta? Osval Valeu, Osval Obrigado, viu? Toma de palmeira também tá pro carro, viu? Bora Ainda tem muito carro de boi, viu, pessoal? Muito carro de boi ainda pra passar aqui e mostrar pra vocês E aí, O que tá bom? E aí, ó O pessoal aqui, ó Bora, bora, bora Bora, bora Rapaz, olha que boiada linda Boiada linda, peraí, Deus E aí, O que tá bom? E aí? E aí? E aí? E aí, vai dar um alô pra Helen Helen Olha, Helen Mandaram um alô pra tu aí, Selene Olha Vamos lá, vamos lá Olha, quem tá aí? Como é o nome do jegue? Lobila Júnior É É o Lobila Júnior O jegue arrumado, viu? Muito mais, viu? O que mais, viu? A maquilanda de palmeira Olha aí, a turma de palmeira Primeira Tem muito carro de boi, viu? A gente, pavinha Sei que o vídeo vai ficar meio grande aí Mas qualquer coisa a gente divide as partes E aí? E aí? E aí? Segura Segura, morena Olha, rapaziada Tem muito boi ainda, viu, pessoal? E aí? Tá bom? Primeira Ela já vai dormindo Segura, vai É uma festa linda, viu, pessoal? Escreve aí no canal Petroloense Curte e compartilhe Quinta-noite dos carreiros aqui na Muritiba, viu? Olha aí, ó E ainda vem bastante carro ali, viu? Vagueira aí, a turma animada aí, viu? Vocês são de onde, Vagueira? Palmeira Turma de palmeira aqui também, ó Marcando presença, viu? Viu só Viu, foi que tá muito velho aqui, esse carreiro Olha só Tá vendo? Olha, a turma aqui é com som aqui, animada, ó É forró, menino Só um forró Fecha linda É uma tradição que não pode ser acabada, viu? Tô aí tendo mandando forjar pra as famílias da moto PST Cê, o Figueiredo Silva Todou divulgações Pitsamina da PTC e Fabina Bolo, lá de Aptacar, viu? Olha os parceiros aí Olha Tô no Calpeça É, boi Também a Pisma Posso Amorim da Ração Também Agrotec A LGM Preiqueira Né? Turma Bogo sempre patrocina a gente aí Nas nossas viagens Olha aí, pessoal Já passou um cento, né? Claro Olha aí Pessoal, tenha paciência contra os carros tudinho que passou aqui, viu? A gente filmou tudinho A vida ia ficar meio longo, mas a gente mostrou tudinho aqui, viu? Não temos certeza que quanto a quantidade Mais vamos informar No evento Onde os voos estão se dirigindo A gente tem um papo aí na ração, né, pessoal? Lá de Itapetim São Miguel Hilton Olha A próxima posse Olha aí, os últimos carreiros ali, pessoal Esses aqui são os últimos, viu, pessoal? Esses aqui são os últimos Olha aí, pessoal, aqui é a chegada dos carreiros Que estão filmando aí Que estão registrando Os caras de YouTube Pedro Florente Pedro Florente Alguém que vem da comida, chegue aqui no estúdio com amor. Alguém da menina. Morinha, o redmail, o marinha. O pessoal que vai servir a palavra. Chegue aqui pra mim. É muito fácil de você me caçar os botadores. A gente não tem comprasão, quem tá é só eu. Olha a barraca. Eu achei muito lindo, viu pessoal? Encerra mais um vídeo aí pra você, beleza? Olha a capela. É só ir tão na fila aí pra pegar a farofa aí desse carreiro, hein? Ó. Cadê ele aí? Deu certo ele aí? Na hora. Cadê Lula? Vem lá, rapaz. Vem lá, rapaz. Vem lá, rapaz. Vem lá, rapaz. Vem lá, viu? Vem lá. Deus abençoe. Amém. Obrigado aí pelo convite, viu? Valeu. Deixa eu baixar aqui a capelinha pro pessoal, amém? Com licença aqui, viu? Vem lá. A capela é linda, não é linda? Olha. Uma perla aqui. Isso aí. Pode ser aqui o nosso amigo Lula, viu? A bonitiva. E a todos vocês aí que estão assistindo o nosso trabalho aí. Compartilha aí, pessoal. E a todos vocês aí que estão assistindo o nosso trabalho aí.